Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Roteiro Gamer. E bom, pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? Novamente, estou aqui com o meu belo penteado, meu belo rosto. Tamo de volta pra fazer vídeo de React. A última vez eu reagi ao Expansive Fantasy lá. O pessoal nem entendeu, mano, que era um React. Pensou que a minha cara era a cara do criador do Adam. Pensou que já tinha download do Adam. Deu tudo errado, mano, mas acho que vocês pegaram o essência do negócio. E eu sempre gravo esse vídeo de React quando o quê? Quando eu anotei o conteúdo, claramente, né? Segunda-feira de manhã é um dia triste, mano. Eu sempre fico com preguiça de pesquisar vídeo no final de semana. Acaba que não tem vídeo segunda. Ah, é muito bem planejado. Vagabundo! Então a gente vai reagir hoje às jogadas do Dream, que é um jogador de Minecraft aí que o pessoal fala, mano. Que é o melhor jogador de Minecraft do mundo. Será que é, mano? Até tento assistir uns vídeos dele às vezes, mas tem 40 minutos. Realmente, mano, 40 minutos é só em série que eu assisto mesmo. Mas o pessoal gosta bastante. E eu espero que vocês também curtam, né? Porque senão esse vídeo vai ser um tremendo fracasso. Mas vamos reagir aí. Comentem também aí se vocês acham que esse cara aí, mano, ele tem alguma coisa de suspeita. Mas, de qualquer maneira, vamos lá ver. Beleza, vamos dar play aqui. O vídeo tem uns 10 minutos. Eu vou tentar reagir sem dar muito corte. Bom, o Dream, ele realmente faz uns vídeos aí tentando fugir dos amigos dele enquanto ele finaliza o Minecraft. Ele tá numa situação assim. Ó, já viu? Oxi! Ah, ele colocou uma poção de visibilidade, mano. Que coisa louca. Olha os amigos dele que nem besta ali, velho. Tem alguns caras que é meio conhecidos dos amigos dele. Tem o Jorgeão, né? Que é o Jorge Notfall. E tem os outros dois aí que são meros coadjuvantes. Vamos ver. Ô, mano, ele engana... Olha lá, olha lá. Acho que ali já tá no final da run, né, mano? Tipo, ele tá quase chegando pro The End. E ele conseguiu enganar os amigos dele. Peraí, vamos voltar aqui, mano. Tipo, mano, o cara tem que ser muito esperto. E os amigos dele tem que ser muito boos mesmo pra não ficar vendo partícula, né? Eu ainda não boto um pouco de fé nessas play aí. Mas vamos ver se esse vídeo convence a gente, mano. Vamos lá. Ó, aquele tá no começo da run, provavelmente, né? Tá fugindo de algum amigo dele. Vamos ver. Pulou na aguinha. Oh! Mano, mano. O maluco é o Einstein, velho. Já aconteceu isso com muita gente, né, mano? Você vai lá, coloca aquele efeito de passos gelados na sua bota. Aí você vai lá e pula na água. De uma grande altura não vai dar muito bom, né, meus amigos? Aqui é quase isso. Mas o cara, mano, tinha que ser muito rápido no raciocínio pra conseguir fazer essa jogada aí. E matar os amigos dele. Que, na verdade, estavam querendo matar ele, né? Bom. Oh! Não, não. Aqui, mano. Isso aqui é clássica jogada de Sky Wars, velho. O cara vem babando pra te matar. Você bota uns blocos ali. O imbecil cai no void, mano. Caraca, velho. Mano, realmente o cara manja pra caramba aí do jogo, né? Eu já vi diversas pessoas falando que ele manja bastante das mecânicas. Aqui ele tá... Não sei, mano. Acho que tem alguém ali, provavelmente, né? Ele tá no Nether mais uma vez. O lugarzinho chato, né? Dá pra ver nada aí. Meu monitor fica todo escuro. Não, mas o cara é burro também, né, velho? Tá certo que ele não sabia onde é que o Dream tava, mano. Nossa, é o Note ali, mano. O cara matou o desenvolvedor de Minecraft, velho. Vamos dar um continuar aqui, velho. Tá bom. É, tem um contador ali. Vai começar um anúncio no meu vídeo. Sacanagem, velho. Tá bom. Esse aqui é um modo que o Dream tá jogando que, de tempo em tempo, você troca de lugar com o seu amigo aí. E o objetivo, quando der esse tempo aí, é você, tipo, tentar ir pra um lugar que você vai se matar. Só que você teleporta e o seu amigo vai pro seu lugar e ele morre. Acho que é isso aí, né? Vamos lá, vamos lá. Vou tentar explicar, hein, mano. O que tá acontecendo aqui, ó. Como o jogo, né, troca aí de lugar os carinhas de tempo em tempo, ele vai pular. Ó, primeiro ele vai jogar uma Enderpeel pra cima, que é pra, né, pra qualquer lugar que ele for, o amigo dele pular, vai quer um monte de lava, ele vai ser teleportado pra onde esse Enderpeel tá. E aqui perto mesmo, né? Então nem compensa o amigo dele se jogar em um mar de lava lá no Nether, que de qualquer maneira ele vai ficar pra cá porque a Enderpeel vai teleportar ele. Aí, ele pula aqui, ó, nesse buraco. Esse buraco é o quê, né? O lugar que o amigo dele vai ser trocado, né, com ele. E ali o amigo dele provavelmente vai ser o lugar que ele vai tentar fazer alguma coisa pra matar o amigo dele, né? E aí, como vocês podem ver, o jogo teleporta os dois, o amigo dele pulou no quê? Numa lava, né? Muito criativo esse cara, velho, pelo amor de Deus. Só que o Dream, esperto, jogou a Enderpeel lá. Então, ele foi teleportado pra perto de onde o amigo dele foi trocado com ele. Tá ficando confuso? Acho que não, né? Aí, ele fez um parkourzinho. Aqui, ó, já é o lugar onde o amigo dele tá, né? Vocês vão poder observar que ali é o buraco que ele pulou antes, o jogo trocou com o amigo dele. E aí, ele enche de gravel, velho. Caraca, velho. Mano, aí, realmente, o cara transcendeu, velho. Que coisa louca. E aí, ele vai matar o amigo dele sufocado com o cascário, né? Olha lá, todo desesperado. Aqui é a visão do amigo dele, né? Onde é que eu tô? Tá todo escuro. Caraca, velho. Realmente, aí, o cara manja bastante. Hora de Minecraft jogada, mano. Você aí, também, deve manjar pra caramba de Minecraft. Eu, geralmente, jogo Minecraft um pouco em off, mas... É mais quando eu tô gravando mesmo. E aqui, ele conseguiu o objetivo dele, que era matar, né, mano? Vamos lá, mais uma jogada 10 mil de QI dele. Tá indo pro Nether. É, fica meio fora de contexto essas paradas, né? Porque, exatamente, o que que ele tá fazendo? Por que que ele tá quebrando esse portal, né? Geralmente, ele é sempre o cara que foge aí dos amigos dele, então, talvez, seja por isso. E ele tá no Nether. Vamos lá, quebrou o portalzinho. Ó. Não sei, não sei, mano. Ó, com a picareta de pedra, velho. Que maluco louco. Ah, não sei, peraí. Ó, vamos dizer que a gente não tem um intelecto tão bom pra compreender quanto eu pensei que a gente teria. Aquela jogada, eu não entendi absolutamente nada. Vamos continuar, mano. Colocou uma cama ali, né, mano? Colocar cama no Nether não é sinal de boa coisa. Vamos ver. Os amigos dele, eu acho que devem tá passando pelo portal, ou vão passar. Provavelmente é isso, né? E, com certeza, ele vai tentar explodir os amigos dele. Talvez seja isso. Vamos ver, mano. Ó, eu acho que é isso, ó. Ali, talvez, tenha aparecido o nick. É, ali já apareceu o nick dos amigos dele. Vamos ver, ó. Ele tá fazendo uma proteçãozinha ali. Caraca, velho. Mano, o maluco realmente mancha pra caramba das mecânicas do jogo, mas os amigos dele é meio que estrapalhão também, né? Chega todo mundo emocionado, velho. Vê uma cama de longe e não pensa... Hum, acho que o Dream vai tentar explodir. É, agora já é outra jogada, né? Vamos ver. Ó, ele pulou na lava. Tá com uns efeitos ali também, né? De resistência ao fogo. Não sei muito bem mais o quê. Ó, ele tá navegando. Ah, tá. Simples, né, mano? É aquele outro modo lá em que as pessoas trocam de lugar. E aqui, então, ele mergulhou na lava, tava com efeito. E ele tava bem profundo na lava mesmo, né? Porque ele tava com efeito de resistência ao fogo. Justamente pro amigo dele não ter como escapar. Interessante, cara. O cara manja aí, mas por enquanto, jogadas muito simples aí, né? Vamos ver, vamos ver. Bom, agora eu não sei. Ah, vamos ver, vamos ver. Olha, ele tá na lava. Oh, meu Deus! Olha, por que ele pegou o bagulho da lava, eu já não sei, né, velho? Olha, George. O que você vai fazer? Não tem a maneira. Vamos continuar, vamos continuar. Bom, aqui é outra jogada. Vamos lá, tomou uma poçãozinha. Olha, uma poção de força, né? Ah, aqui é realmente o básico do Minecraft. Você vê uns idiotas panguando assim, mano. Tomou uma poção de força e vai matar eles. Os caras tão full iron, mano. Full iron. O cara tá com uma espada de diamante. Realmente a força ali aumentou pra caramba. Uh, da hora, velho. Vamos voltar aqui porque eu acho que é da hora, mas eu acho que eu não entendi nada. Ó, vamos lá. Matou os amiguinhos dele. Próxima jogada. Aqui é a visão do Dream, certo? E aqui é a visão do Jorjão. Jorjão pulou na lava. É aquele modo em que troca de novo de perspectiva. Jorjão pulou na lava. Colocou um balde. Beleza. Ó, tá bom. Ele colocou um balde na lava. Sobreviveu. Vamos tentar entender de novo, velho. Beleza. O Dream. Não, esse aqui é o Dream, creio eu, né? Vamos lá. Dream. Aí ele trocou com o Jorjão. Na verdade o Jorjão agora, né? Tá onde o Dream tava. Beleza. A gente não sabe exatamente onde é que o Jorjão tava, né? Acho que essa é a grande questão. Mas o Dream foi simples. É que acho que era no começo do jogo, né? Tentou pular em uma poça de lava. O Jorjão se safou. E vamos ver pra onde é que o Dream foi, né? Ah, tá. Ele tava lá no Nether, mano. Só que o Dream... Mano, acho que não era no começo do jogo, né? O cara já tinha uma massa dourada. Ah, ele sobreviveu, mano. Experto também, né? Realmente aí uma massa dourada. Previndo contra diversos tipos de efeitos do Minecraft aí, né? Então, realmente, foi bem sábio a jogada dele. Aqui ele tá no D&D já. Os caras tiraram água dele. Tão zombando com a cara dele. Ó os caras tudo felizão, mano. Sábio, sábio. Clássico Ender Pearl também, né? Isso aqui é tudo jogada de Skywars, mano. O cara deve ter jogado bastante Skywars aí nas antiguiras. Porque, né? Tipo, o fundamento, né? O cara colocar bloco pros amigos cair. Jogar mais Ender Pearl quando não tem mais água. Mano, fiz muito isso aí. Claro que não com toda essa esperteza dele. Às vezes mais na sorte. Mas ele manja pra caramba. E ainda contornou. E matou o amigo dele, velho. E aqui, acho que ele já tava naquela parte do jogo. Onde ele só precisava matar o Ender Dragon pra acabar o desafio. Realmente aí, manja pra caramba, né? Deixa eu parar de dar pausa aqui. Porque senão eu nunca vou acabar de ver esse vídeo aqui, mano. Mas se tiver alguma coisa que eu não entender. Claramente eu vou voltar, né? Ó, aqui ó. Aqui eu acho que... Eu vou pausar de novo, claramente, né? O amigo dele que tá fazendo o portal. E o Dream tem que caçar. Vamos ver, mano. Vamos ver. Ó, ele tá fazendo o portal ainda do jeito mais estranho possível. Que não é nem quebrando o Obsidian. É só colocando lava e água. Vamos ver. Olha lá, todo felizão o amigo dele. Aí começou a fugir. Não, aqui já deu pra perceber de cara o que ele fez. Mano, ele estragou os planos do amigo dele, velho. Que brisa, velho. Ele colocou, tipo, um portal... Uma Mobisija no meio do portal. Pro amigo dele não conseguir acender o bagulho. E realmente fica mais difícil pro cara assim, né, velho. O cara não tendo em picareta. Tava tentando fazer o bagulho na raça. Esperto, mano. Esperto. Vamos ver. Mano, é sempre o Jorge, né, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez ele tá se escondendo aí. Ah, simples, né, mano. Só matou o amigo dele. Mano, como é que os caras não percebem? Ah, eu tô caçando o Dream. Ele deve estar escondido aqui por perto, né. Porque realmente você tem que manter os inimigos mais perto ainda. Não sei, cara. Realmente aí não foi uma jogada muito sábio dos amigos dele, mano. Ó, aqui ele tá numa fortaleza. Coisa escura no meu monitor, mano. Eu simplesmente escureço junto. Eu não consigo ver nada. Ó, ele contornou o amigo dele ali, né. Passou um leak rapidão. Novamente o Jorgeão da Brisa aí. Vamos ver. Ah, ele só fugiu mesmo, né. Pô, tá escrito 10 mil de QI momentos, né. Pô, jogadas muito sabias do Dream. Mas por enquanto, mano, eu faria isso facilmente. Só que não, né. Ó, mais uma jogada. Agora o Dream morreu. O Dream morreu? Ah, o Dream morreu, cara. Olha só, mano. Parece que ele não é tão esperto assim, mano. Que brisa, velho. Nossa, que burro. Não, não, mano. Agora sim, mano. Vamos dar os parabéns pro Jorgeão e pros amigos dele. O Dream de boa cavando aí. Olha lá, olha lá. Aí. E o cara ficou chocado, né, mano. Como assim, mano? Como é que o deus do Minecraft caiu numa pegadinha tão boba assim? Aqui, ó. Será que é uma continuação? Talvez seja, hein, mano. Ah, uma continuação, velho. Vamos ver. Nossa, ele tá na Stronghold já. Que coisa louca, velho. Caraca, mano. Entendi, foi nada. Vamos continuar, vamos continuar. Beleza, beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom. Vocês não perceberam, né, velho? Aquela Enderpill que ele pegou no baú era justamente a Enderpill que ele precisava pra completar tudo e fazer os três olhos do Ender, mano. Caraca, mano. Mano, suspeito, velho, suspeito. Pelo amor de deus, velho. Inclusive, mano, enquanto passa a jogadinha aí, eu vi que tem um canal de matemática no YouTube que fez um vídeo lá mostrando as probabilidades de o quão sortudo o Dream é, mano. Só que tá na gringa, eu não entendi muito bem. Mas os caras tá fazendo análises matemáticas pra saber, mano, o quão sortudo esse cara é. Qual que é a probabilidade de faltar uma Enderpill pra ele conseguir catar no baú? Hum, mano, sei lá, velho. Vamos continuar. É, dane-se aquela jogada, né, só passou. Tem muita coisa fora de contexto, né? Eu não vou entender nada. Mano, como é que pode, velho? Os amigos dele não aprendem nunca, mano. O cara tá, mano, na espreita ali de novo e o burrão lá... O cara, mano, na ponta da caverna ali, da caverna, da vida, mano. Como é que o cara não pensa que o Dream vai tentar apunhalar ele pelas costas, mano? Talvez ele tenha contornado o maluquinho, né? Ó, mais uma vez, mano, mais uma vez. Realmente, essa aqui é a clássica jogada do Dream, né? Fica no shift, espera os amigos ficarem panguando e derruba eles de um lugar bem alto, né? Clásico, clásico. Tava no começo do jogo ali ainda, então faz parte, né? Os caras não estavam tão atentos assim. Pô, realmente aí é bem esperto ele, né, mano? Mas tem que diversificar os amiguinhos porque fica muito manjado aí quando o cara joga só com as mesmas pessoas, mano. Ó, o Jorjão novamente. Mano, o Jorjão, velho. O Jorjão é zica, né? O Jorjão tá tentando se redimir aí, já fez tanta burrice. O Dream tá fugindo. De novo, mano, clássica jogada de Sky Wars, velho. E olha lá, e olha lá. Ih, o Noka tá chegando, mano. Ô, louco. Ainda tinha outro, meu Deus, mano. Desesperador, desesperador, velho. Vamos ver. Eita, ficou tudo escuro, meu Deus. Ah, mano, você é louco. Aí sim, mano. Aí o cara tem que ser bem ágil mesmo, raciocínio rápido pra caramba. Os amigos dele aí ficam panguando, mano. O cara cresce, velho. Ainda vai conseguir fugir, eu acho, hein? Tá tudo escuro, mano. Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho, espertão mesmo, hein, mano? E ainda colocou uma lava, beleza. Mano, o cara tá pensando em tudo ali, mano. Dez passos à frente de todo mundo. Vai começar um anúncio ali, eu não acredito nisso. Ah, acho que ele colocou a lava e ficou por isso mesmo. Os amigos dele devem ter morrido, né? Com certeza os caras têm muito intelecto pra conseguir fazer isso. Dream mais uma vez no Nether. Pulou. Ah, acho que ele tava tentando fuzir dos amigos dele, mano. Não, e os amigos dele pulou atrás dele. Tem um cara ali que tentou pular atrás dele, mano. Não tô entendendo, velho. E ele tomou uma poçãozinha ali. Tá de boa. Aí sim. Tá acabando já, mano. Falta um minuto. Talvez tenha mais uma jogada. Vamos lá. Ó, mais uma vez ele tá se espreitando aí, né? Como começou o vídeo e vai terminar, provavelmente. Os amigos dele tá chegando, velho. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu não sei exatamente qual que é o contexto disso, né? Talvez ele esteja fugindo dos amigos dele. Mas por que ele tá caçando os amigos dele agora? Já não sei, mano. Confuso, confuso. Vamos ver. Ah, mano. De novo o Jorgeão, velho. Como é que ele consegue, mano? Pelo amor de Deus. Vai morrer, né, mano? Aí já matou um. Agora veio o Sapnap. Caraca, velho. Não é possível. E os caras tão sempre fuar, velho. Não arrumou uma proteção de diamante aí. Nem nada do tipo, velho. Pelo amor de Deus. E não era a última jogada. Tem mais uma aqui. Vamos ver. Ele tá fugindo dos amigos dele aqui no meio do gelo. Que é um bloco que, mano, realmente aí me dá calafrios. Porque eu não consigo me movimentar em cima dele direito. Vamos ver. Olha, ele quebrou uma cama. Não entendei, amor. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. De certa forma, é bem interessante aí a gente ver como é que... Players de Minecraft agem. Mentira, o cara faz mais por diversão, né? Mas o pessoal colocou essa alcunha nele de o melhor jogador de Minecraft. Então a gente veio dar uma olhada. Claramente, mano, o cara manja pra caramba aí. Bastante coisas ele deve ter, sei lá, mano, aprendido jogando Skywars, outros minigames. Comenta o que vocês acham disso. Se vocês acham que alguma coisa é combinada. Eu ainda tenho minhas dúvidas, mano. Mas o cara provou o seu valor aí. E eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todo mundo que viu a gente até aqui. Tamo junto, pessoal. Valeu!